Olá amigos, me chamo João Paulo Gourmão, sou percussonista brasileiro, e hoje vamos a falar do ritmo brasileiro para o cajão. Hoje vamos a falar de baião, o ritmo do nordeste do Brasil, e normalmente se toca com um bombo grande, tem uma baqueta abaixo que se chama bacalhau, uma baqueta muito chique, como um pedaço de bambu, e aliás tem uma baqueta de bombo, também tem este estilo, tem triângulo, e normalmente se acompanha com um acordeão e canta, é um ritmo festivo e se baila junto, e vale, o primeiro que vamos fazer é cantar o ritmo, aprender como vai o grave e agudo, o ritmo se queda assim, se acuerda de contar, sempre contando em quatro, grande parte da música brasileira vamos contar em quatro, claro, tem variações, temos outros estilos, mas neste princípio vamos vamos aprender um rito em quatro, é um, dois, dois, três, quatro, um dois, três, quatro, um dois, três, quatro esse também que faz as abambo, mas Vamos fazer esse com a direita, não? Vai cair, o grave cai na primeira, na quarta. E a terceira. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E a esquerda, vamos só colocar a nota aqui, aqui, nos espacios que tem a mão direita, ou seja, o grave e agudo está sendo 1, 4, com 2, 3 vamos fazer com a esquerda, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, segundo tempo, 1, 2, 3, 4, então com a esquerda vamos fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, muito dopado vamos fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4looking ao dropado vamos continuar rápido 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 vamos caminar um pouco má& rápido yeah 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 3, 4 1, 2, 3 Bem Vejamos a uma vez 1, 2, 3 4 1, 2, 3 E vamos 1, 2, 3 Tchau, tchau, tchau Tchau